Além das aulas presenciais, a PUC oferece uma vasta opção de cursos à distância. Ao longo de 2016, o programa levou qualificação a centenas de alunos. O Centro de Educação à Distância da PUC Goiás, em parceria com as escolas da instituição, disponibilizou este ano 77 disciplinas para os alunos de graduação da PUC Goiás. Foram matriculados quase 6 mil acadêmicos nos cursos. E para falar um pouco mais sobre os cursos e também perspectivas para o próximo ano, eu converso agora com a professora Rosemary Almas, coordenadora do SEAD. Professora, vamos fazer um balanço deste ano, muitos cursos ofertados também na área de extensão. Isso, nós tivemos dois cursos na área de extensão, ofertados com aproximadamente 800 alunos. E para o próximo ano, nós temos o curso de Libras, que foi todo reformulado, que será ofertado no primeiro semestre. Vários alunos também, né, nos cursos oferecidos ao apoio ao acadêmico. Sim, nós temos, nesse semestre, tivemos 11 cursos oferecidos aos alunos de graduação da PUC Goiás, cursos gratuitos. Nós tivemos aproximadamente também 1.900 alunos inscritos. Os cursos finalizaram agora no início de dezembro e para o próximo ano nós temos um novo curso, que é o curso de Matemática Elementar, pensado e elaborado com muito cuidado, tentando avançar na interatividade do usuário com a interface e ele está direcionado aos alunos de cursos da área humana. Este ano, quase 6 mil alunos matriculados, é um número expressivo, professora? Sim, e nós temos a intenção de aumentar esse número cada vez mais, porque nós sabemos, através de estudos e análises, que a educação superior tem uma tendência para cursos híbridos, isto é, mesclando momentos presenciais e momentos à distância. E para o próximo ano também nós temos a oferta da sala virtual para a disciplina de monografia ou TCC. Vamos fazer as inscrições, né? O próximo semestre já está aí, rapidinho, o final do ano passa. Como os alunos podem se inscrever no próximo ano? Sim, as inscrições vão ser abertas no início da aula e o aluno vai poder fazer a inscrição pela página da PUC Goiás, da coordenação de educação à distância, inclusive o período de inscrição está definido no calendário acadêmico.